Olá, eu sou Romildo Cavalcante e hoje eu quero falar com você sobre descargas atmosféricas, os famosos raios. Chegamos no período de chuva e com a chuva formam-se as nuvens carregadas eletricamente e aí começam as descargas atmosféricas. Eu quero deixar com você algumas dicas importantes para você se proteger dessas descargas. Algumas informações estatísticas. Você sabia que o Brasil é o recordista mundial em incidência de descargas atmosféricas? Pois é, é o nosso querido Brasil. A gente está numa área tropical muito propícia para essa formação. Outra informação importante. Mais de um milhão de raios caem por ano aqui em Minas Gerais, onde nós estamos hoje. E você precisa se proteger disso, porque muitas vezes você está num ambiente externo, próximo a lugares que têm caído raio constantemente. Eu vou te deixar algumas dicas. Primeiro, se você vê formação de chuva ou ventanias, já vá rapidamente se deslocando para um abrigo seguro, para uma casa, uma residência, um prédio e fique longe das partes elétricas desse local. Porque a gente nunca sabe a potência dessa descarga atmosférica e ela pode passar pelos sistemas de proteções e te atingir. Outra dica importante que até minha avó fazia isso, ela tampava os espelhos, ela tirava tudo da tomada. Porque a gente sabe que essa descarga pode queimar os eletrodomésticos. Então tire tudo da tomada. Se você estiver utilizando algum equipamento elétrico, pare nesse momento. Espere passar a tempestade, a incidência de raios. Se você estiver num ambiente aberto e sem local para se proteger, nunca vá embaixo de árvores, porque a árvore já é um para-raio por si só. Ela vai atrair os raios. Se você estiver ali, você vai sofrer as consequências de uma descarga atmosférica. Se você estiver num campo aberto, você agacha, abraça suas pernas assim, bem agachadinho e aguarde a tempestade passar. Não saia correndo, não saia andando, porque isso pode, você pode ser um pretenso, um possível, um potencial para raio e receber essa descarga. Se você estiver na praia, não vá para baixo dos guarda-sóis. Saia da praia e vá para um ambiente de uma estrutura que tenha uma estrutura adequada. Não fique embaixo de guarda-sóis e nem embaixo de árvores. E se você estiver caminhando na praia e um raio cair lá distante de você, a própria água e areia faz a condução dessa descarga e pode até atingir quilômetros de distância, mesmo que você esteja distante desse raio. Então, a melhor maneira, se você estiver na praia, saia da areia da praia e vá para uma estrutura onde existe um sistema de aterramento e isso é uma mínima proteção para você. Se você estiver dentro do seu carro, fique quietinho. Não coloque suas mãos nas partes metálicas do seu carro. Fique ali que você está protegido, porque ele se torna como se fosse uma gaiola de Faraday, que é uma forma de proteção de descargas atmosféricas. Uma outra maneira também de você se prevenir é você saber quão longe e quão perto essas descargas estão ocorrendo. E você consegue através dos detectores de descarga atmosférica que nós temos no mercado. Hoje nós temos muitas variedades, desde estações modernas, que têm uma acuracidade muito alta, e até detecção portátil, que você pendura na sua roupa e ele te dá ali a quantos metros ou quilômetros essa descarga está ocorrendo. E assim que ela vai se aproximando de você, ele te dá um alerta para você ir para o abrigo seguro. Mesmo sem você ver uma nuvem formando, porque ela pode estar atrás da montanha chegando próximo a você. Mas o equipamento já verifica esse campo magnético que é formado durante as descargas atmosféricas. Tá bom? Então, essas são as dicas que eu queria deixar para você. A minha pretensão sempre é deixar dicas práticas para você utilizar, repassar para a sua família, para os seus filhos, para os seus netos, e assim proteger toda a família. Saia dos corpos d'água, saia da piscina, quando estiver formando chuva, se proteja em ambientes que a gente considera que são abrigos seguros. Segurança é assim que se faz, e eu faço.